Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje eu vou trazer um lutão aqui pra vocês que aconteceu no PAN de 2021, se eu não me engano categoria pena, categoria pena entre o Fabrício Andrei e o Oswaldo Moizinho, pra quem não conhece o Moizinho, eles chamam ele de queixinho, queixinho, ele é uma geração ou mais ainda, algumas gerações acima do Fabrício Andrei, mas muito bom que eles ainda se enfrentaram na categoria adulto e foi lutão, posso garantir aqui pra vocês, eu não lembro como foi, mas sei que a luta foi boa, bora lá, prazer, meu nome é Gustavo e aqui na ELA você aprende tudo sobre Jiu Jitsu. Então galera, a gente tem o Fabrício aqui, de kimono azul, tá, eu vou apresentando, às vezes a galera não conhece, e o queixinho de kimono branco, o queixinho é da Ares Jiu Jitsu, o Fabrício nessa época, eu não sei qual equipe que ele tava, hoje ele tá na Allianz, mas eu acho, se eu não me engano, ele tava na equipe do Melk Galvão mesmo, né, qual que é o pet ali, Fight Sports, né, eles estavam passando uma temporada ali, é, treinando com o Ciborgue, enfim, é Fight Sports, né, é Fight Sports. Bom, o Fabrício André é muito melhor por cima do que, é, nas quedas do que o queixinho, ele é um dos melhores, é, atletas, um dos que troca melhor em pé, tá, então, eu acredito que seja melhor que o queixinho em pé, então a ideia, talvez, do queixinho seja chamar, o queixinho tem alguns botes interessantes, ele é perigoso na guarda, tem botes triângulo, de homoplata, e o Fabrício, como a gente já tá acompanhando muito bem ele aqui, tá tentando os ankle picks, aquelas pegadas no pé, tá, e, nada demais por enquanto, 10 minutos, lembrando que 10 minutos é muito diferente, a luta fica mais calma mesmo, é normal que eles, opa, bonita queda, né, eu não sou de voltar, mas eu vou voltar aqui 5 segundinhos pra vocês, ó, então o Fabrício ajoelha e busca direto o calcanhar oposto, opa, ou ele fez uma finta, enfim, muito bonita queda, o queixinho cai todo desarrumado, e como eu já comentei em outras lutas aqui, quando você toma queda, você cai muito mal, muito mal, então até fica a dica aí pra quem quer competir, seja um cara bom em pé, eu tinha uma, uma segurança em pé também, e me ajudava demais, eu podia chamar no tempo que eu quisesse, quando eu conseguia quedar, o que acontecia às vezes, eu caía numa posição muito boa, enfim, o queixinho acabou saindo pra fora ali, voltaram em pé, 2 pontos pro Fabrício, e uma vantagem de passagem de guarda, pelo que eu entendi ali, tá, agora, se eu fosse o queixinho, eu chamava logo, porque começa a ficar perigoso, né, o Fabrício já mostrou que é melhor não trocar em pé com ele, e galera, vou aproveitando aqui, enquanto não tem queda, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, e depois no final comentarem o momento que vocês gostaram, a luta que vocês gostaram de assistir, fechou? Ó, calma que tá com a ação aqui, então não esquece, like é rapidinho, não custa nada e ajuda a gente demais, vamos lá, tô em pé ainda, a luta é boa, tô esperando aí o queixinho chamar pra guarda, não lembro se ele chamou, mas eu imagino que sim, não sei porque ele tá demorando tanto pra chamar também, eu se fosse lutar com o Fabrício, eu com certeza teria chamado pra guarda, não me preocuparia muito em trocar em pé, talvez ele esteja preparando algum bote, eu acompanhava bastante o queixinho, assim, não era um atleta que eu estudava, mas ele tava sempre entre os melhores, então, acho que não é campeão mundial na faixa preta, mas ele sempre chegava, semifinal, final, já ganhou grandes lãs, enfim, é um atleta de ponta mesmo, só que eu não lembro dos botes dele, assim, eu sei que ele era perigoso na guarda, tinha homoplata, tinha triângulo, agora vamos ver o que ele vai, o que ele tá pensando, não, o que ele tá pensando, o que ele tá demorando tanto pra chamar, o Fabrício é bem completo, já chamou naquele balão que ele fez na final do mundial, inclusive eu queria trazer aqui, e agora tá gola e calça, o golemanga, trocou pra guarda sentada, guarda sentada quando ele abraça essa perna aqui, tá vendo? pra tentar subir numa single leg mesmo, ó, como ele fez agora, chutou, fez a gangorra, queixinha, apoiou a mão no chão, e ele subiu numa single leg, agora, o Fabrício, olha essa pegada, vocês repararam, eu não vou voltar, mas vocês repararam que a pegada dele não sai ali do calcanhar, eu já tive a experiência de treinar com o Fabrício, e realmente, quando ele chegava nessas pegadas, era muito difícil de você tirar, o que é até estranho, né, porque é muito natural você conseguir arrancar o pé quando ele tá só com a mão ali, mas, em pé de novo, tiraram o nosso placar, o que é muito ruim, porque eu sou ruim de acompanhar a regra, eu tenho dificuldade em lembrar, e agora, essa mão aqui em cima, é, eu não sei muito a utilidade, tá, talvez seja uma finta, aqui ó, vou em cima e vou embaixo, eu não sei, queixinha chamou, até que enfim, eu acho até, né, dentro do palpite aqui de fora é fácil, mas eu acho que o queixinha tinha que ter chamado antes, não sei, é, não, não sei, talvez, ele tava esperando o Fabrício chamar pra ele tentar passar, às vezes com a ideia dele essa, mas o queixinha ali tá com uma gola e manga, uma guarda muito boa pra tentar ataque, de novo, de homoplata, triângulo, é, tentar o balão também, você pode raspar de várias outras formas, né, tô dando os principais exemplos, mas é basicamente isso, a pessoa que tá por baixo, tá, galera, ela não pode deixar o de cima girar a mão que tá de laço, o Fabrício fez um trabalho muito interessante, isso é muito atual, tá, antigamente a gente não via muito, que é pisar, sentar, pisar, literalmente pisar atrás da coxa pra estourar essa pegada da manga e conseguir voltar em pé, é muito difícil pra pessoa que tá na gola e manga conseguir subir, mesmo com outra pessoa sentada, tá, então é uma coisa muito atual e funciona demais, é, eu não vi o que aconteceu ali, a gente fica falando e esquece, né, mas acho que não foi nada, foi uma vantagem, ou se não foi vantagem, não aconteceu nada, não, não aconteceu nada ali, vamos lá, Fabrício em pé, de novo, Moisés em pé, eu, eu acho que o Queixinho deveria chamar, de novo, e aí, já tá mais esperto, acho que a estratégia tá certa agora, pode ser que complique o Fabrício ali, e o Fabrício já pulou logo pra ele não encaixar lá, e muito bonita a passagem, né, tentou a cruzada, voltou numa folder pass, e com certeza ele ia tentar um bote pulando no braço ou no triângulo, que ele faz bastante, inclusive a gente viu aqui no canal, se você não viu, ó, vou deixar o card aqui, tá, vou deixar o card linkado pra vocês acompanharem, em pé de novo, em pé de novo, gostaria de ver mais uma queda do Fabrício, é muito interessante, porque, opa, de novo, a mesma queda, eu ia falar isso de novo, mas o Queixinho aproveitou pra pular no triângulo, então o Queixinho tava esperando a queda justamente pra tentar esse triângulo, talvez fosse a estratégia dele desde o começo, eu falei, será que ele vai tentar um bote? E foi o que ele fez, homoplata, triângulo, tá perigoso, tá perigoso, se eu não me engano, o homoplata dele é bom, quando a pessoa faz bem homoplata, ele cria dificuldade, não é tão fácil finalizar dali, tá, tem bastante defesa, é uma coisa que demora um tempo, mas se o Queixinho for bom, opa, de homoplata mesmo, vai complicar o Fabrício aí, já, ai, mas acabou soltando, não que ele seja bom, né, galera, ele é ruim, não é isso, mas se for, eu imaginei que fosse o golpe favorito dele ali, vamos só ver essa soltada de novo aqui, ó, então, ele meio que soltou, talvez pelo Fabrício tá emborcando ele, foi isso? Eu estaria bem desconfortável no lugar do Queixinho ali, é, acabou soltando, não deu pra entender muito bem porquê, o Fabrício acabou pulando pro lado dele e saiu nas costas, ele tá muito ruim já pro Queixinho, imagino que tem uma, sai uma finalização aí 6x0, uma vantagem a mais, realmente, o Fabrício tava muito bem nesse campeonato, não sei se ele foi campeão, mas isso aí era fase eliminatória ainda, tá, com o estrangulamento encaixado, agora, galera, um detalhe muito interessante desse estrangulamento, se dá tempo de eu falar, é, não é só o braço que finaliza, tá, você vai usar sempre as pernas em cima do ombro pra pesar o cara pra baixo e você conseguir aplicar pressão, se você só mantiver na mão, no braço, às vezes você vai cansar, isso acontecia muito comigo, por isso que eu tô passando essa dica aí, opa, e finalizou, trocou, né, trocou pra calça e gola ali, e finalizou, é o arco e flecha, né, o arco e flecha que fala, Fabrício muito bem ali de novo, lutão, lutão, galera, espero que vocês tenham gostado, tentem essa queda dele, e eu faço ela também, assim, é uma queda incrível que o Fabrício costuma fazer, e de novo, galera, deixa seu like, se inscreva aqui, e até a próxima, valeu!